Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava Joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita. Energias renováveis para o bem das Joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. A Black Friday está na Claro com ofertas para levantar a torcida brasileira. Levanta, galera! Você compra os melhores smartphones 5G do Brasil em 24 vezes sem juros e ainda leva outro, além de muitos prêmios. Levanta, Anitta! Levanta, Fernanda! E ainda ganha um mês de assinatura do Claro TV+, com a cobertura completa do futebol. Ô, Paulo Vieira! Levanta não, melhor ficar aí. Black Friday, claro! Tá na Claro? Tá na Copa? Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. É um mistério. Tão frágil e, ao mesmo tempo, tão forte. É chama, faísca, brilho no olhar. Pode ser um sopro ou um suspiro. É o que há de mais valioso. E, às vezes, nem nossa é. Mas, sem ela, nem a esperança existe. O futuro, então? Muito menos. Nascemos de um sonho. De um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados. E 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou a jornalista Renata Appel e está no ar o programa Consumidor RS Informação, Educação, Comunicação e Direitos do Consumidor. O Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros. O teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre cuidar de você. Este é o plano. Estamos sintonizados no canal Bar 20 e 520 da Claro Neste TV Porto Alegre com transmissão simultânea para as principais cidades do Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos, estamos sintonizados no canal 26 e 526 e também em tempo real para o mundo todo no portal do canal Bar na Internet. Nosso abraço a todos os que nos prestigiam com a sua audiência. Veja nesta edição. Carrinho Agas 2022 presta homenagem a 41 empresas e personalidades de destaque. Agraciados foram eleitos pelos 250 maiores supermercados do Estado. Cerimônia de entrega ocorreu dia 28 de novembro no Grêmio Náutico União. O Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Panvel, bem você, você bem, guarida imóveis. Tudo o que a gente faz é para você viver melhor. Rodóio, a escolha é sua. Escolha Rodóio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. Após processo seletivo, que contou com a participação das 250 maiores empresas supermercadistas do Estado, a Associação Gaúcha de Supermercados entregou o tradicional prêmio Carrinho Agas 2022 a 41 empresas e personalidades escolhidas como aquelas que mais se destacaram em suas atividades ao longo deste ano. A apuração dos ganhadores levou em conta critérios como share de mercado, capacidade de inovação, cumprimento de prazos de entrega e relacionamento com os varejistas e avaliou desde pequenas empresas regionais a multinacionais de diferentes segmentos. A solenidade de entrega dos prêmios aos melhores fornecedores do ano ocorreu na noite de 28 de novembro, em evento que reuniu cerca de 900 convidados no Grêmio Náutico União em Porto Alegre. Estivemos no evento. Legenda por Sônia Ruberti E o Consumidor RS está presente no Oscar Supermercadista. Estou falando do carrinho Agas. E a meu lado está o agraciado melhor fornecedor de frangos. Eu estou falando com o Roberto Kel, ele é da Ave Serra. Conta um pouquinho dessa emoção de ser agraciado com um prêmio tão importante como o carrinho. É uma emoção muito grande pelo reconhecimento. Estamos muito felizes, uma realização muito grande. É o terceiro carrinho Agas que nós recebemos consecutivamente. Então é uma alegria, uma satisfação, porque é o reconhecimento do trabalho de uma equipe que tem se dedicado muito nas empresas avícolas. Isso é um reconhecimento muito grande pelo produto que entregamos, pela qualidade de serviços, pela logística, enfim, todo o trabalho que tem sido executado pela empresa. E houve um crescimento exponencial do consumo de frangos. Isso é uma realidade? Sim, com certeza. O consumo de frangos ao longo dos anos tem crescido muito. Em virtude, claro, de ser uma proteína com um preço um pouco mais acessível, mas também pela sua qualidade, pelo valor nutricional. É um produto muito saudável. Então o consumo tem crescido e ainda vai crescer muito mais, porque as pessoas procuram cada vez mais uma proteína saudável a um preço acessível. Diretor, conta um pouquinho para o nosso telespectador qual é o segredo desse sucesso. Ah, são 42 anos de trabalho. É uma empresa familiar que começou na Serra Gaúcha, em Nova Petrópolis, com os meus pais. Eu sou segunda geração, a terceira geração da família já trabalha. Então é muita dedicação, é muito trabalho, porque a cadeia vírgula é muito extensa. É um processo muito longo, que começa com matrizes, criação de pintinhos, depois tem os integrados, que são os produtores rurais que criam o frango, frigorífico, a entrega. Então é dedicação, é muito trabalho, é diuturnamente, é 365 dias por ano, porque os animais não têm sábado, não têm domingo, não têm feriado, então tem que se trabalhar muito, apesar da indústria não, mas o produtor rural se dedica sempre, né? Então tem uma boa parte da cadeia que trabalha sempre, integralmente. Acho que esse é o resultado de muita dedicação, de um trabalho árduo, com muito afinco, com muita persistência, né? Então chegamos a esse ponto. Parabéns, diretor, sucesso! Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. E o melhor fornecedor de vinhos, carrinho Agas, o Oscar Supermercadista, não podia ser diferente, vinícola, Aurora, mais uma vez, marcando presença. Tudo bem, Silvio Santos? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa alegria? Pra nós é sempre um motivo de muita satisfação, sempre poder estar junto com os eventos da Agas, né? E estarmos representando o setor também, vitivinicultor também, dentro, junto com o Supermercadista. Supermercadista. E pra nós, estando no 18ª, essa é a 18ª vez que estamos recebendo o carrinho, exatamente, e nós estamos aqui representando 1.100 famílias, né? Então são 1.100 famílias que produzem uva, né? E chegando com uma qualidade excelente com a uva, pra gente estar produzindo também um produto excelente, pra estar chegando ao supermercadista também, do Rio Grande do Sul também. Toda aquela estrutura lá de Bento, maravilhosa, como é que tá aquele pessoal? Está cada vez mais aumentando, né? Então hoje nós já estamos lá com uma fábrica nova no Vale dos Vinhedos, já temos um outro projeto ali pra frente, então a Aurora tá se movimentando dia após dia pra cada vez mais poder estar entregando ao consumidor. Esse ano agora nós dançamos e nós fizemos uma baita de uma revolução no setor de suco de uva, através do suco Tetra Pak. Então o nosso suco Tetra Pak é o primeiro suco, 1,5 litro, suco de uva integral. Então nós estamos com ele nos melhores supermercados do Rio Grande do Sul já. Que era aquele nosso conhecido da garrafa. Exatamente. Então antes nós tínhamos ele na garrafa quadrada e agora é o mesmo suco. É o mesmo suco que você pode consumir no Tetra Pak. Então tem uma embalagem com um apelo ecológico, com um apelo de mais leve também, de descartável, 100% reciclável. Então tudo isso a Aurora também está preocupada também com o meio ambiente também. Não basta só se preocupar com essa questão de estar à frente, sem ter essa consciência da coletividade, do ambiental. Isso vocês têm de sobra? Exatamente. Então nós temos o nosso projeto da sustentabilidade voltada também para um segmento que é o meio ambiente. Parabéns, sucesso para vocês, vida longa para a Aurora. Vida longa para todos nós. Sucesso. A meu lado o diretor-presidente da Suvalan, José Carlos Stefanon. E eu falando agora há pouco com ele, pergunto assim, mas eu acho que já ganhaste esse prêmio. Não, a décima primeira vez. Só isso, há mais de uma década recebendo esse prêmio. E não é à toa que a Suvalan é o sucesso que é, presidente. Ah, realmente para nós é motivo de muita honra receber essa premiação. E é a décima primeira consecutiva vez que nós recebemos essa premiação. Então nós temos que agradecer realmente ao consumidor que acredita, e acreditou no nosso trabalho, e acredita na qualidade dos nossos produtos. E essa é uma realidade que nós levamos a cabo dia a dia. a produzir, por excelência, o melhor produto para atender o nosso consumidor. Presidente, mais de 10 anos recebendo esse prêmio. Tem que ter algum sucesso, essa equipe maravilhosa. O que a gente pode atribuir há tantos anos ganhando esse prêmio? Na verdade, nós temos, eu sempre, isso nas nossas reuniões, e até quero compartilhar essa décima primeira vez de premiação do carrinho de ouro, a nossa equipe. O nosso maior patrimônio é a nossa equipe. Então eu quero compartilhar com eles e agradecer. Agradecer a nossa equipe, agradecer aos consumidores que sempre acreditaram no nosso produto. E é uma família, acaba se tornando uma família, não só essa questão de estar todos os dias, desse trabalho em conjunto, mas também essa visão de estar produzindo um produto 100% dentro dos padrões, saudável, com todo o aparato por trás, que torna esse produto incrível. Não, realmente é a nossa missão. Nossa missão é produzir qualidade, e eu diria sempre que a nossa missão é satisfazer o nosso cliente. Presidente, parabéns. Que cheguem outras e outras mais e mais Oscar Supermercadistas. Obrigado, obrigado. E o melhor fornecedor de doces e balas está do meu lado. Que doce! Docile, estamos falando de docile. E o Silvio Júnior vai receber aí esse Oscar Supermercadista, que é alegria. Muito, muito, muito. Estamos muito felizes, estamos muito contentes com essa premiação. Para nós é um momento de muito orgulho, de muita honra do trabalho que nós estamos desenvolvendo nos últimos anos. Que é prestar cada vez mais serviço aos nossos clientes, nossos parceiros, né? E junto do nosso propósito, né? Que é ser doce para criar um mundo mais doce. E a gente nunca esteve precisando de tanta doçura como ultimamente. Nada mais justo receber esse prêmio. E agora a gente estava lembrando, né? Marshmallow. Aí eu lembrei da gelatina. Sim, sim. Marshmallow. Sim, sim. Nossos produtos, nossos corde-produtos, gelatinas, marshmallow, bala de gomas, as nossas pastilhas. E também temos, trabalhando com sete categorias de produtos, refresco em pó. E nós estamos trabalhando cada vez mais na inovação de produtos, trazendo tendências até de fora dos consumidores no Brasil. É uma categoria ainda que tem um potencial enorme de crescimento no Brasil. E queremos explorar isso cada vez mais junto aos nossos parceiros. Diretor, e planos para 2023? Produtos novos vão continuar nessa disparada? Sim, produtos novos. Vamos trazer muitas inovações para a categoria. É fundamental, essa categoria é uma categoria de indulgência. É uma categoria que exige muita inovação, que exige muitas novidades. E os consumidores vão esperar que vão ter muitas novidades aí que estão vindo para esse ano. Esse ano acabamos com a Raíssa Leal, que foi a nossa madrinha de Doces Gentilezas. Nós tivemos uma grande campanha que se chama Doces Gentilezas, que tem tudo a ver com o nosso propósito. E a nossa madrinha foi a Raíssa Leal. E nós desenvolvemos todos os produtos da Raíssa Leal com produtos com corantes e aromas naturais. Que delícia! Ficou com vontade de comer um doce, eu também fiquei. Parabéns! Obrigado! Fernando de Prímio participando desse evento incrível, que é o Oscar do setor supermercadista. Conta um pouquinho da tua experiência nesse, não só nesse evento, mas eu também quero saber. Já fiquei aqui sabendo por um grande amigo seu de 40 anos, que tem grandes histórias maravilhosas. É, eu fico particularmente muito feliz porque fui eu que criei esse troféu em 1987, quando eu era editor da revista da Agas. E criei junto com o presidente Lauro Lapa, nós criamos lá, enquanto o Jornal Comunicações, criamos o Carrinho de Ouro, que depois foi avançando e a Agas então deu um upgrade, deu toda essa qualificação e transformou no Carrinho Agas. E pra mim é sempre um motivo muito emotivo, um momento muito emotivo, por ter criado isso numa salinha menor que essa, talvez, no Plaza São Rafael, talvez com 30, 40 pessoas, nós entregamos o primeiro carrinho de ouro em 1987 pra 10 pessoas. Melhor isso, melhor aquilo e tal, inclusive pro governador Jair Soares na época. Então, pra mim é sempre um momento muito alegre. Eu acabei de concluir, faz um ano, eu lancei um livro chamado Do Bolicho ao Submercado, em que eu conto toda essa história, porque eu sou editor da revista da Agas. Há 40 anos eu fui durante, desde 82, e durante 28 anos eu fui editor da revista da Agas, fui diretor da Super Hiper da Abras, viajei o mundo todo pelo setor do supermercado, fiz 15 convenções do FMI em Chicago, fui júri do Cial em Paris, do Salão Internacional da Alimentação representando o Brasil. A minha vida tá muito ligada a esse setor do supermercado, e eu tenho toda uma trajetória de vários, vários, vários eventos, não só o carrinho de ouro, a revista da Agas, o anuário brasileiro do supermercado que eu lancei enquanto diretor da Abras, e vários outros produtos, sempre trabalhando em prol desse setor fascinante, que é um setor maravilhoso, que não cresceu por acaso, é um setor que é respeitado pela comunidade, e eu sempre brinco, é um setor onde quem vende, entrega, e quem compra, paga. O spoiler já tinha sido grande, mas eu não imaginava que a bagagem era imensa, e eu me senti honrada agora de estar ao seu lado e saber que... O canal do consumidor é sempre uma parceria muito grande ao longo de toda essa trajetória, a gente tem... eu vivi a vida inteira, todas as... aí eu criei as convenções de São Paulo, criei a convenção do Rio, criei a convenção de Minas, criei a convenção... eu não, a minha equipe, né, mas a minha empresa, criamos a convenção do Super Nordeste, levamos esse modelo da convenção gaúcha dos supermercados para todo o Brasil, e estamos aí 40 anos de trajetória, desde maio de 82, quando fomos convidados pelo Pedro Zalfor para assumir a revista Agas. Impressionante, e todos esses anos, fiel e com novas ideias, e ainda trabalhando ativo. Muito, muito, eu tenho uma editora chamada Wanda, que é uma editora que publica diversas publicações, revistas, livros, faço a revista do Country Club, faço a revista da Freeway, faço a revista do Jardim Europa, faço livros, aí estamos ainda com 500 mil projetos pela frente nos próximos 20 anos. Parabéns! Muito obrigado, é sempre uma alegria participar desse canal do consumidor. Gente, para você que gosta de produto saudável, qualidade, eu estou aqui com a nossa representante do Rio Grande do Sul, diretor comercial de São Paulo, estou falando de jasmini. Quem não comeu, tem que comer, e não é à toa que vocês têm essa excelência nos produtos, Fabiano, porque todo um controle, a gente falou em jasmini, eu já lembrei daqueles cookies maravilhosos, praticidade, bem-estar, tudo de bom. Exato. Na verdade, a jasmini, ela está há mais de 30 anos proporcionando saudabilidade aos consumidores, né? Então, a jasmini, ela preza tanto a qualidade dos seus produtos, mas também a qualidade dos seus serviços. Então, realmente, é uma satisfação muito grande para nós ser reconhecidos pela associação, né? Por quê? Porque é sinal que os nossos clientes, além dos consumidores, também estão satisfeitos com o serviço da jasmini, né? E a jasmini, hoje, ela atua em praticamente todas as categorias saudáveis. É uma das poucas empresas de alimentação saudável que proporciona produtos gluten-free, sugar-free, integrais, orgânicos, e nenhum produto da jasmini tem lactose. Então, nós somos uma empresa 100% vegana, né? Então, isso é algo muito legal, que nos potencializa muito perante aos nossos consumidores. E o nosso público aqui do Sul é muito exigente, óbvio, só pode porque consome jasmini. Só pode consumir jasmini, é isso aí, saudável, e a gente sempre procura, né, delevar alimento que proporciona saúde e bem-estar para as pessoas. Nossos produtos encantadores, eu falo nossos porque eu sou consumidora. Você também aí deve ser. 2023, vamos ter novidades, como é que vai ser? Olha, a jasmini foi recentemente adquirida pelo grupo M. Dias Branco, que hoje é uma gigante e é líder em massas e biscoitos. Então, ela também tem o objetivo em potencializar a companhia e a gente tem metas audaciosas para os próximos anos em poder aumentar a nossa distribuição e fazer com que os nossos produtos possam estar disponíveis a todos os consumidores do Brasil. Que maravilha, e sempre prezando essa questão que a gente falava, poxa, a gente pensar no meio ambiente, quando você vai consumir um alimento, é o mínimo que a gente deve pensar na coletividade. Sim, nós estamos com o programa aí no fico, né? O outro aspecto da jasmini é que a gente sabe que o mercado de saudáveis, existem algumas, eu posso dizer que alguns fakes, muitas vezes o saudável, eu sou quase saudável. E a jasmini, ela prioriza isso, né? Ela quer transmitir ao seu consumidor transparência. Ela quer ser verdadeira. Nós somos saudáveis de verdade. Então, isso são aspectos que a gente faz questão de fortalecer junto aos nossos clientes. Isso é importante, você que está assistindo, o Consumidor RS, que esses dias mesmo a gente conversando, enfim, falando sobre os valores nutricionais, com uma nutricionista, e aí você vê ali produto integral, vai ler os ingredientes, farinha enriquecida com ácido fólico, isso não é integral. Exatamente. O que ocorre? Hoje existe muito, por exemplo, na categoria de biscoitos, tem um biscoito que é 100% integral. O cookie da jasmini, por exemplo, a linha integral, ela tem uma pequena adição de farinha branca. Por quê? Porque se eu não colocar essa pequena adição de farinha branca, eu tenho que colocar gordura para o produto endurecer. Então, não adianta eu ser 100% e ter gordura. Eu prefiro ser um integral, com um pouco de farinha branca adicionada, mas que realmente eu seja um produto quase que na sua plenitude saudável. Verdade, e trazendo para o consumidor o direito de informação, que está na lei, está no CDC e tem que ser respeitado. Sim. Hoje, a jasmini, a nível nacional, nós temos a liderança nas três principais categorias que nós atuamos. Nós somos líderes nacionais em granolas, somos líderes nacionais em cookies saudáveis, e temos a liderança também de panificação glúten-free. E a jasmini tem um grande diferencial, porque o público celíaco tem muita dificuldade em encontrar um produto confiável. Porque o celíaco, principalmente o que tem alto grau de intolerância, ele realmente não pode consumir nada derivado de glúten, nada. E a jasmini tem o seu pão embalado em atmosfera modificada. Então, é o único pão, ou dos poucos pães que tem no mercado, que não permite a contaminação cruzada. Isso garante ao consumidor a alimentação com confiabilidade, entendeu? Como eu disse para vocês, eu sou suspeita para falar, porque eu sou consumidora, eu adoro. E eu estou muito feliz de vocês estarem recebendo esse prêmio. Vida longa, jasmini, que seja outros, que venham outros, na verdade. Claro, claro. Muito obrigado. Nós que agradecemos a vocês a atenção, viu? Obrigada. E continue essa consumidora fiel. Sempre. Você aí também, quem ainda não provou, prova a jasmini. Exato. Vocês também, hein, jasmini. Nesses eventos festivos, a gente tem a oportunidade de encontrar os grandes amigos também. Zento, canal bar, está cheio de novidade. E brilhando. Sucesso, está uma maravilha. Sucesso para nós, né? Tudo bem, Fernanda? O canal está, agora a gente entrou com mais 47 cidades. A gente também está em aplicativos, Boxplay, tem mais alguns outros. E a gente vem crescendo, vem investindo, investindo em qualidade para prestigiar os nossos parceiros, né? Mas está super bem. Não, e agora, estou vendo que entrando os novos apresentadores, programas. E as redes sociais também, Zento, isso é um espetáculo. Porque a gente, lá a gente fica sabendo das novidades, do que está acontecendo. Exatamente. A gente tem alguns eventos que o pessoal, quando a gente vai ver, tem muita gente de fora do estado. Em algumas cidades que a gente não tinha o canal, agora tem, por exemplo, Santa Cruz e Passo Fundo, pelo portal, ela tinha maior adiência. E antigamente, eu lembro que a gente comentava, ah, canal bar, as pessoas não sabiam muito. Hoje, você que está nos assistindo, inclusive, está aí sintonizado, sabe que é um canal de extrema variedade. Eu sou fã da Regina Lima. Eu estou falando dos programas que eu gosto. A Regina Lima, ela é diferenciada mesmo, ela tem, e ela cativa muitas pessoas, sabe? E o canal, a gente tem um diferencial que está do lado da RBS TV. Então, hoje, o pessoal usapeia muito e tem muitos programas diferentes. É produção independente. Tu faz o teu programa, tu é responsável por ele, mas, ao mesmo tempo, tu entrevista. E ele é flexível, não é engessado. Então, isso é um dos diferenciais, um dos pontos positivos. Já que eu falei dos colegas, vou mandar um beijo para eles, o Adriano, o Cescani e a Regina, nossa, maravilhosa. Queridos, um beijo grande. Isento, esse evento aqui é fantástico. Fantástico. Eu estava falando ali com o Chico, tem mais de mil pessoas. É uma loucura, né? E praticamente fecha o ano, né? E a Agas, ela trabalha muito bem isso, né? E muito tempo, acho que dois anos, dois anos e meio sem evento, então, estava merecendo. Passamos pela pandemia, estamos fortes, maravilhosos e vamos em frente. Graças a Deus. Mais maravilhosos do que fortes, eu acho. Sempre? Sempre. A gente faz o possível. Bom te rever. Igualmente. Obrigado. O Humberto Carboni, da Orquídea, também vai ser agraciado essa noite. Humberto, a gente estava até falando do teu cartão aqui, ecologicamente correto. A Orquídea é sempre incrível em todos os seus detalhes. Com certeza, com certeza. É uma empresa que sempre está na frente, né? Sempre lançando novidades. Então, o cartão é um pequeno detalhe, né? É pequenininho, mas é ecologicamente correto. Estamos muito felizes, novamente, esse ano, recebendo esse prêmio do setor supermercadista, que é um reconhecimento do trabalho do ano inteiro. E é um trabalho em conjunto, tanto do supermercado quanto a parte interna da empresa, né? Todos os colaboradores e todos os setores. E o que atribui-se esse sucesso todo à Orquídea? É uma dedicação, não é de hoje. A empresa tem 69 anos no mercado, o ano que vem vai estar fazendo 70 anos. E é toda uma história, né? Nada vem do acaso. É um pilar que tu vai construindo ano a ano, né? Então, esse é o reflexo do trabalho de todos esses anos. Essa nossa região aqui é riquíssima e a gente tem essa garra, essa coisa incrível. Eu estou olhando aqui, você faz essa gestão regional. Esse nosso pedaço aqui do sul é incrível e é um consumidor muito ativo. Com certeza. Hoje a gente é uma empresa gaúcha, né? E a gente é enraizada aqui no Rio Grande do Sul e a gente gosta muito desse consumidor gaúcho, né? Então, embora a gente esteja em outros estados, né? A gente valoriza muito o que é daqui. Parabéns, sucesso! Valeu, muito obrigado! Faremos um rápido intervalo. Veja a seguir. Criado em 1984 e realizado anualmente, o Carrinho Agas chegou à sua 39ª edição neste ano. Entre as empresas que foram distinguidas, a maioria, mais uma vez, é gaúcha. 67,5% são oriundas do Rio Grande do Sul, percentual semelhante ao do ano passado. Nós já voltamos com mais entrevistas realizadas durante o evento. Saúde. Saúde é importante para todo mundo. Inclusive, para o mundo. Ninguém consegue ser bem saudável se viver num planeta doente. Desde 1967, nosso jeito de fazer negócios é respeitar a vida em todas as dimensões. Adotar valores e práticas que impactem positivamente nossa gente, nossos parceiros, nossos clientes e nossa casa. Sempre guiados pelo compromisso de sermos hoje mais sustentáveis do que ontem e menos do que amanhã. Saúde. Bem-estar. Para nós, cuidar de todos é cuidar de cada um. Todos bem. A plataforma de sustentabilidade do Grupo de MED. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido. Mas o fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, duas vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe, de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo, enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida. É o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. 30 e para toda a vida. Icatu. 30 e para toda a vida. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais lararará. Icatu. 30 e para toda a vida. Icatu. 30 e para toda a vida. O Black Friday está na Claro com ofertas para levantar a torcida brasileira. Levanta, galera! Você compra os melhores smartphones 5G do Brasil em 24 vezes sem juros. E ainda leva outro, além de muitos prêmios. Levanta, Anitta! Levanta, Fernanda! E ainda ganha um mês de assinatura do Claro TV+. Com a cobertura completa do futebol. Ô, Paulo Vieira! Levanta não, melhor ficar aí. Black Friday, claro! Está na Claro! Está na Copa! Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre! Mas com o Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo Qualidade Comprovada. De volta a Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós, consumidores. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Além do carrinho Agas 2022, o setor supermercadista gaúcho já está preparado para as festas de fim de ano, que tradicionalmente registram o melhor período de vendas para o segmento. Segundo o presidente da Agas, Antônio César Longo, A atmosfera positiva oportunizada pela Copa do Mundo e as recentes deflações em alguns alimentos básicos para a população devem garantir um fim de ano positivo para o setor. Assim, as vendas de Natal e Ano Novo deverão registrar crescimento nominal na casa dos 9% em relação às festas de 2021, o que, na prática, deverá resultar em um crescimento real de cerca de 4,3%. Veja agora as demais entrevistas que realizamos no carrinho Agas 2022. Tchau, 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 tchau. E a Associação Comercial de Porto Alegre está muito bem representada aqui no evento pela Suzane Belinho. É um prazer receber aqui nesse evento a senhora. Gostaria de saber se a perspectiva para esse ano de 2023 mais um Oscar supermercadista. Boa noite, é um prazer estar com vocês e nessa oportunidade também. A perspectiva, eu acho que o empresário, ele não tem alternativa. O empresário tem que empreender. O empresário, todos os dias, tem que abrir o seu negócio, fechar o seu negócio e bater meta de faturamento. Ou seja, é olhar menos para fora e mais para o seu negócio e olhar para o seu consumidor e saber como é que o cliente fica feliz. Não se tem alternativa. As variantes políticas não podem nos atrapalhar a ponto de estagnar o nosso negócio. Porque quem gosta do nosso negócio são nós mesmos. Então, é o que se estabelece. A política vai andar com as suas próprias pernas. E nós temos que ter mais autonomia, mais liberdade de expressão, mais independência, menos intervenção do Estado no nosso negócio para que realmente a gente consiga ter sucesso. Que perfeição. Eu te digo mais, é nesses casos que entra uma associação na vida das pessoas. A associação comercial tem uma tarefa, nós temos um desafio. Nós queremos representar o micro e o pequeno empreendedor. Nós entendemos que os grandes, claro que estão conosco, são super importantes, os médios também. Mas o pequeno e o micro não têm sido representados. E nós temos vários empresários e lojistas e administradores de serviços que estão nos bairros de Porto Alegre à espera de uma entidade que os represente também. Essa é a nossa missão. É uma entidade séria, que está para realmente dar o respaldo legal e o respaldo de uma orientação. Tudo que realmente as pessoas, nos momentos mais difíceis, precisam. As vozes unidas são mais fortes. Então, nós realmente temos esse grande desafio e buscar esses micro e esses pequenos para nós, para sermos as vozes deles. Uma entidade, na minha visão, é uma prestadora de serviços. Ela só serve no dia que veio, na medida que ela transmite as vozes desses segmentos. E é isso que nós queremos fazer. Que lindo! Adorei falar contigo. Eu também. Muito obrigada pela oportunidade. E para completar a alegria da noite, Luiz Coronel, que alegria e revelo de ouvir as suas doces palavras numa noite festiva como essa. É, eu tendo sido homenageado pela Agas, como comunicador que influiu sobre o varejo, estar aqui também é tentar retribuir esse carinho tão expressivo que eu ganhei este ano. Do meu lado é o deputado Van Hacker. Que sucesso! Parabéns! Que bom te rever! Imagina! Sucesso esse evento aqui. Muito contente por estar presente, mais uma vez. Uma entidade que, enfim, já tive também o privilégio de ser premiado aqui no ano de 2018 e agora está, depois de tantos anos, né? Mais uma vez, de volta, me deixei de satisfação. Perspectivas para este ano já encerrando e agora, ainda mais com essa responsabilidade pela frente. É, e agora lá em Brasília a gente está trabalhando para restabelecer a harmonia entre os poderes. Então, isso é muito difícil. O poder judiciário se excedendo, principalmente na alta cúpula, com muita gente na primeira e segunda instância também satisfeita com o que está acontecendo. E acho que é o papel do parlamento pacificar o país e a gente está trabalhando nesse sentido. Deputado, sucesso, tudo de bom. Boa noite! Obrigado! Vamos estudar! A senhora é viva, o meu ânimo. Os outros não podiam estar de fora dessa festa maravilhosa, presidente. Com certeza, a Águia sempre faz um evento espetacular e esse ano é diferente, né? E aí reconhecendo um monte de empreendedores que estão procurando o seu melhor para que o mercado possa andar de forma positiva, né? E aí, claro, tem que estar presente no evento, sem dúvida nenhuma, né? Somos parceiros aí da diretoria, eu sou amigo de longa data e a gente adora estar presente no evento. E precisando de essa premiação que, com certeza, absoluta, são os melhores dos varejos. Os meus varejos de alimentação estão sendo premiados hoje. Mais um ano para comemorar, principalmente pela primeira vez realizando um caminho no meio de uma Copa do Mundo. Com grande expectativa, né? De vencermos, né? De, até o momento, só resultar os positivos do Brasil. E é isso que nós esperamos. Esperamos, sim, que esse, esse, essa euforia cada vez seja maior e que se reflita no ponto de vento. Pela primeira vez nós teremos, né? A Copa do Verão, incrementando os produtos de bebidas, com certeza mobilizando e motivando ainda mais as vendas de Natal. Quanto já incrementou, presidente? Há algum cálculo nas primeiras rodadas aí da Copa do Verão? Mas a expectativa é viver, né? Temos um crescimento real de 25% em relação ao passado, principalmente pelas comemorações. Então, o que estará acontecendo? E os primeiros, essa noite, né? São mais de, cerca de 40 empresas da Graciá. Para empresas e personalidades que fazem a história do varejo, que ofereçam o crescimento do varejo e oportunidades para os consumidores de cada vez mais encontrarem produtos e promoções e oportunidades do supermercado. E, para a nossa satisfação, 67% dos agraciados são empresas de hoje. E, para a nossa satisfação, 67% dos agraciados são empresas de hoje. E nosso programa vai ficando por aqui, desejando a todos uma abençoada semana. Se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse consumidorrs.com.br. Link. Registre aqui sua reclamação, no alto à direita da home. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link tv do consumidorrs.com.br e, é claro, no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita. Energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. ...de tudo para que as pessoas possam viver melhor. Esse é o propósito que nos move. Viver melhor para nós é sinônimo de viver grandes dias. Dias com um final de trabalho feliz com os colegas. Dias de sol no parque com os amigos. Dias tranquilos em casa com a família, celebrando o amor. Grandes dias podem ter características diferentes para cada um. Mas, normalmente, são aqueles em que pensamos, antes de dormir, valeu a pena. Durante 45 anos, estivemos ao lado de pessoas que buscavam um lugar para viver. Acompanhamos as mudanças de comportamento da sociedade, do mercado e do mundo. Estivemos sempre dispostos a aprender e desaprender, para reaprender uma vez mais. Nos mantendo jovens e conectados com aqueles que caminham conosco nessa busca pelos grandes dias. Nesse processo, evoluímos e nos transformamos. Nascemos imobiliária, mas também somos corretora de seguros. Somos aluguéis e vendas, mas também somos condomínios e soluções financeiras. Somos digitais e hiperconectados, mas também somos olho no olho. Somos mutáveis nos negócios, mas não na nossa essência. Viver em constante mudança é necessário para quem tem um propósito como o nosso. Afinal, como podemos ajudar as pessoas a viverem melhor, se o melhor de ontem pode não ser o melhor de amanhã? Mudamos a nossa marca e seguimos sólidos e abertos ao novo. As novas oportunidades e experiências, investindo em pessoas, tecnologia e estrutura. Buscando que as nossas relações ajudem a construir grandes dias, como sempre fizemos. Fazemos isso porque acreditamos que dias melhores podem sim acontecer todos os dias. Guarida. Pra você viver melhor. Restaurante Sesc. Refeições caseiras preparadas com ingredientes frescos. Muito sabor e qualidade que cabem no seu bolso. Cozinha equipada com ambiente seguro e acolhedor. Tudo para o seu conforto e bem-estar. Buffet com diversas opções para seu almoço. E equipes capacitadas com nutricionistas para garantir a melhor refeição. Conheça nossos restaurantes. Acesse sesc-rs.com.br barra restaurante. Sesc. A força do sistema. Fê Comércio ao seu lado. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados. E 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. O futuro é agora. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que isso é meu Deus que frio que me dá o encontro desse olhar Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus sem mais lararará Quando a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Saúde é importante para todo mundo Inclusive para o mundo Ninguém consegue ser bem saudável se viver num planeta doente Desde 1967 nosso jeito de fazer negócios é respeitar a vida em todas as dimensões Adotar valores e práticas que impactem positivamente nossa gente Nossos parceiros Nossos clientes E nossa casa Sempre guiados pelo compromisso de sermos hoje mais sustentáveis do que ontem E menos do que amanhã Saúde Bem-estar Para nós cuidar de todos é cuidar de cada um Todos bem A plataforma de sustentabilidade do Grupo de Média Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido Mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer A vida inteira pode mudar Você pode se casar uma vez, duas vezes ou nenhuma Pode ser pai ou mãe De cachorros, de plantas ou de filhos Você pode descobrir um novo talento Pode se transformar Você pode sair e viajar para conhecer o mundo Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo As possibilidades estão aí todos os dias E a vida vai acontecendo Enquanto estamos aqui fazendo planos Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos Para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos E não mudará para toda a vida É o nosso cuidado Com tudo e com todos Icatu 30 e para toda a vida A Black Friday está na Claro Com ofertas para levantar a torcida brasileira Levanta, galera! Você compra os melhores smartphones 5G do Brasil Em 24 vezes sem juros E ainda leva outro Além de muitos prêmios Levanta, Anitta! Levanta, Fernanda! E ainda ganha um mês de assinatura do Claro TV+, Com a cobertura completa do futebol Ô, Paulo Vieira! Levanta não, melhor ficar aí Black Friday, claro! Tá na Claro! Tá na Copa! Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fundos, vírus e bactérias? Desde sempre! Mas com o Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa De maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial Gimo Antibac, para uma rotina mais segura Gimo, qualidade comprovada